o opa bom dia aqui mais uma remessa de peixe está chegando aqui no na associação dos piscicultores do assentamento são caetano é uma remessa de 1.500 peixe aí tá lá o pequeno marro rai nosso associado aqui na associação já mediram a temperatura da água bater igual com a do saco então começando a solta do peixe na gaiola agora olha os primeiros 500 cada saco tem 500